Por que Bolsonaro quer ensino à distância tão obcecadamente, ensino à distância inclusive em situações inimagináveis, que é ensino para crianças, ensino fundamental? Ou seja, nenhum pedagogo no mundo, nenhuma pessoa no mundo, inclusive pessoas de mentalidade tradicional, ainda mais de mentalidade tradicional, que são os eleitores do Bolsonaro, pode concordar que uma criança não vai à escola. Por uma razão simples, todo mundo sabe que a socialização, ou seja, o contato com outras crianças é fundamental. Não é o contato de rua, não é o contato com os irmãos, é o contato dentro de um quadro de disciplinas, de obedecer fila, de saber que hora que toma água, que hora que faz o xixi, de ouvir a professora, de poder concentrar, de escutar o colega, tudo aquilo que o Olavo de Carvalho não fez e por isso ele é débil mental como é. A criança precisa de socialização, isso é uma regra que toda mãe sabe. Quando se fala em educação em casa, está se criando monstros. Como que o cara vem com essa proposta? Eu fiquei pensando, fiquei pensando, pensando, falei, puxa vida, não cabe dentro do quadro da mentalidade conservadora isso. Porque se tem uma coisa que os conservadores sabem, é essa questão da socialização da criança. Aliás, se você pega as propostas pedagógicas do John Dewey e do Durkheim, você percebe claramente essa dualidade. Enquanto o John Dewey pede uma educação mais individualizante, o Durkheim, que é mais conservador, pede uma educação mais socializante. Então fica claro que os conservadores têm essa noção. Mas de onde vem então essa ideia do Bolsonaro maluca? No primeiro momento, a explicação dele, dentro da paranoia dele, até parecia fazer sentido para ele. Do tipo assim, vamos afastar as crianças do marxismo, da doutrinação escolar. Mas meu Deus do céu, ninguém faz doutrinação na escola primária. É mais fácil os evangélicos fazerem doutrinação na escola primária do que qualquer professor de marxismo. Professor de marxismo, imagina, professor de sociologia, de filosofia, que vai tocar em alguma questão de marxismo, vai fazer isso no segundo grau ou então na universidade. E olha lá, gente, e olha lá, qual é a questão então que está por trás disso tudo? Aí ontem, aparece nos jornais uma coisa que já havia aparecido e eu não havia me tocado. O cara que está sendo pleiteado para ministro da educação, que o Bolsonaro quer, é um cara chamado, que o seu apelido é o grego, e ele tem uma companhia, ele era professor da AGV e ele tem uma companhia de ensino à distância. Ele tem projetos e ele tem uma empresa de ensino à distância. Aí a Folha perguntou, os jornais perguntaram para ele, você não vê incompatibilidade em ser o ministro do Bolsonaro propor ensino à distância e você mesmo ter uma companhia de ensino à distância? Não, não vejo incompatibilidade. Ainda citou, há muita gente no mercado financeiro que depois participa de ministério. Mas esse é o problema, esse é o problema que nós denunciamos no governo do Collor, do governo do Fernando Henrique, do governo do Lula. Agora vem o Bolsonaro e já repete isso num ministério onde não havia isso, que era no Ministério da Educação, pelo menos no Ministério da Educação. Não havia. Então já começa errado, já começa errado, entendeu? Então já começa, de um lado, a retórica fascista para desviar a atenção, negócio de sexualidade, negócio de comunismo e tal, patatipa, mas na verdade o problema é ser servi aos empresários. Já vem a promiscuidade com os empresários. Isso também é nazismo, porque o nazismo age desse jeito mesmo. Ele não age só com a retórica, ele age também na prática articulando os empresários que ele quer para trazer para o Estado. Meu Deus do céu, não tem jeito, né? Não tem jeito. Esse país aqui é um país vítima desses crápulas. O Bolsonaro é um crápula. É um crápula, um mentiroso, pô. E esse cara já candidato a ministro da Educação com a cara de pau de dizer que não há problema dele propor um grande projeto de EAD e ele ser justamente o empresário do EAD no Brasil. Brasil, olha, olha gente, tem dó, né? Tem dó. Vocês vão falar de honestidade para... Ah, não dá.